A participação de hoje vem de dois vizinhos Paraná e quem nos escreve é o Gustavo Grando. Ele pergunta como usar o bocal de couro, se por cima ou por baixo da língua e quantas rodilhas se deve dar. Gustavo, espero poder te ajudar. Como tu bem disse, o bocal deve ser de couro, não de sola, porque a sola cede e daí não tem o mesmo efeito. Bom, o importante é o lugar. Primeiro o lugar onde tu vai botar o bocal no cavalo. Para esclarecer, esse cavalo é um cavalo manso, é só a título de informação aqui do bocal. O bocal não pode ficar em cima das barras onde posteriormente vai ser usado o freio. Ele tem que ser mais embaixo. Põe na boca do cavalo, assim. Desforra o beiço do cavalo aqui e põe a língua por cima. E aí puxa e ajusta conforme a necessidade. Não deixando forrar aqui para ficar só na barra do cavalo. E aí ajusta as voltas, independentemente, três ou quatro. Tem gente que gosta com três ou com quatro. Com quatro fica mais firme. Dá um nó para não afrouxar o bocal. Assim. Enrola. Até o final aqui. Prende aqui. E passa a laçada de volta. Tá atado. O bocal, ele esfola um pouco. Tem... Aí vai da perícia do ginete conseguir domar o cavalo sem esfolar demasiadamente o que vai renegar o cavalo. Tudo tem uma medida. E o bocal não é diferente. E aí vai da perícia do ginete. E aí